olha, a gente tem aqui quem é o maior responsável pela fase do São Paulo a gente coloca aqui três personagens e tem que cada um ir para uma casinha não tem jeito, aqui tem situação que não dá para, lógico que a gente vai ponderar, é uma questão de quem se aproxima mais de cada casinha se não necessariamente está dentro daquela casinha Júlio Casares, representante de como a gente coloca da direção do São Paulo não necessariamente só a figura do presidente ele está personificando a direção é, está personificando a direção, mas é a direção quem comanda o São Paulo o treinador Rogério Senna e o Rafinha como o elenco então a gente está aqui separando elenco técnico e diretoria elenco, técnico e diretoria a gente tem um representante aqui de cada um mas é comissão técnica comandada pelo Rogério diretoria comandada pelo presidente Júlio Casares e elenco que a gente colocou aqui um jogador que foi recém-enxergado, que é o caso do Rafinha tá? o Raios Carvalho assim pô, do nada o Rafinha no chat gente, agora vocês precisam escutar se vocês não escutarem vocês vão interpretar errado o que a gente está fazendo por aqui calma não, estou falando sério porque se eles não escutarem parece vão ver lá é uma gestão ansiosa e apressada calma coitado do Rafinha que chegou agora e numa dessa pô, vai pegar aqui o maior culpado para alguém falando do elenco porque aí pô, é duro para ele é... vamos lá, certeza eu vou contigo, tá? você distribui aí do jeito que você quiser o maior culpado precisa entregar mais isento de culpa estava com a parada? a... a coletiva do Rogério que ele jogou a merda no ventilador vamos ser sinceros que é isso que aconteceu? ele começou a falar quem... a famosa... como diria Capitão Nascimento a maior queima de arquivo nos últimos 20 anos cara ele se coloca num lugar ali que ele joga a culpa pra outra pessoa e ele tira o dele da reta e tira o dos jogadores da reta e coloca tudo na diretoria então assim eu não tenho informação de nada, tá? de fora pra mim o isento de culpa eu vou colocar os jogadores não, eu vou colocar os jogadores os jogadores isentos de culpa tá um grande amigo meu que pode ou não ser produtor, diretor homem forte do de placa hum ele não se sente assim e ele é são paulino tá mas assim é a minha impressão de fora, tá? minha impressão de fora ele que sabe muito mais de São Paulo do que eu mas a minha impressão de fora é essa e aí pra mim eu vou colocar o maior culpado como a diretoria exclusivamente exclusivamente isso aí não tem jeito pelo ele meteu aqui já errou exclusivamente exclusivamente pela pela fala do Rogério Senne querendo ou não pra ele falar isso ele tem que ter um peito de aço ali que ele falou não, não, ó eu vou colocar na bunda da diretoria porque, cara eu me coloco no lugar de tô tentando ali conciliar eu tenho uma história muito grande no clube e tal então assim e nos últimos técnicos vem tendo uma dificuldade ali interna que a gente não sabe o que é uns falam que estão sendo minados pelos jogadores outros falam que é pela diretoria mas eu prefiro acreditar que é a culpa da diretoria tá aí, né é uma questão é como eu falei até de aproximação questão de aproximação que talvez obviamente todos tenham a sua todos têm sua responsabilidade vai ter que tentar aproximar aqui, André quem de repente fica mais assim menos estranho na casinha entendeu é por isso que o quadro chama sai do muro e dificulta a vida mesmo porque são é tipo o jogo da discórdia lá é ah não tem o que fazer tem tem que botar mas se a gente ficar ensabuando aqui é mas aí quando eu assisti eu tenho eu tenho o poder aqui de tirar estaleca de de cobrar de fazer porque o Tadeu coitado ele tá numa situação que ele não pode o Boninho eu só tenho o Boninho verdade aí você vai tirar o verdade Boninho Boninho deixa o Tadeu tirar estalecas ao vivo se ele ficar bolado com o comportamento das pessoas no jogo acho que tem que ser mais radical tem que deixar entrar na casa e dar um chacoalhão pô pelo amor de Deus vamos lá André olha aqui ó é o maior culpado é sem dúvida a diretoria mas aí não tem a menor dúvida não só essa tá mas a sequência que veio aí então isso aí é fácil eu não acho que esteja errado colocar o Rogério como precisando entregar mais mas eu acho bem errado você colocar os jogadores isentos de culpa né por isso que não é perfeitamente adequado então eu só vou inverter aí o que o que tá na ordem natural porque eu acho que no final das contas o cara tá lá dentro ele tem que resolver um pouco mais mas não isenta de culpa também o Rogério que vai ser obrigado a ficar no isento de culpa tá o Rogério precisa também entregar mais mas vou deixar assim sem ninguém tá isento de culpa nessa história ninguém e tem um aspecto aqui até pra você fazer também a sua montagem aqui do sai do muro que aí tentando olhar um pouquinho tem algumas coisas que estão em comum dos últimos tempos no São Paulo diretoria por mais que tenha trocado aí de poder mais né diretoria jogadores tem vários que estão ali há bastante tempo e técnico vem trocando e os insucessos na leitura de quem analisa continuam acontecendo como é que você monta o seu sai do muro aqui Bruno Formiga ah cara eu acho que vai ser unânime e até porque também é fácil bater na diretoria que sim tem culpa por um histórico eu acho que o São Paulo tem problemas sérios de gestão de tomada de decisão o que já foi um clube muito à frente do seu tempo ficou pra trás do seu tempo tá tentando correr atrás aí tentou esses dias mudar estatuto fazer uma parada que seria surreal internamente falando e acabou que foi barrado eu acho que esse clima não favorece absolutamente nada o São Paulo sair dessa mesmice então não tem como a diretoria não tá ali como o maior culpado e aí cara entre treinador e elenco eu acho que o elenco teve uma mudança legal agora de peças a mais as saídas que a torcida queria algumas aconteceram acho que a principal delas o Pablo que tava num nível de desgaste muito alto ali e acho que tem argumentos pros dois lados só que eu não consigo ver nenhuma evolução tem uma tentativa ou outra aqui de novo essa mesma galera ou basicamente esse perfil de elenco foi líder do campeonato brasileiro com o Diniz por exemplo e eu não tô defendendo que o Diniz seja melhor que o Rogério mas esse mesmo perfil de elenco liderou o campeonato brasileiro em algum momento então eu vou colocar que precisa entregar mais o Rogério nesse nível de cobrança ele tem um ambiente confortável pra arriscar mais e pra tentar mais e a entrevista ou as entrevistas mais apimentadas que ele dá meio que jogando no ventilador por mais que o protejam e tragam a torcida pra ele eu não gosto eu acho a postura eu não curto mas beleza é o Rogério é uma lenda dentro do São Paulo então ele meio que pode e eu acho que ele misturar essas duas coisas é bem perigoso eu achei interessante que quando você tava falando do Diniz enquanto você falava vem na minha cabeça o seguinte pô então esses caras já mostraram que podem e talvez tenham mais responsabilidade para mostrar mais aí você deu uma invertida mantendo que também quem os comanda que pode tirar mais deles então acho que tem são essas duas visões aí interessante aí para que fique com diretoria treinador e depois jogadores no sai do muro também do Bruno Formiga do Bruno Formiga Obrigado.